Começa em São Paulo uma exposição para relembrar os 50 anos sem Mary Moral. A mostra chega ao Brasil com mais de 100 peças deste verdadeiro mito do cinema. Elas querem a beleza. Sem dúvida, e acho que simpatia também. O modo de sedução da pessoa, tudo isso acho que é muito envolvente. O poder. Na verdade ela foi uma mulher que se antecipou, né? Muitas tinham medo de se mostrar. Um brilho. Quero ser Mary Moral. A fama de Mary Moral. Ela era realmente uma pessoa muito sensível, muito problemática. A história começa assim. Norma Jean nasceu em Los Angeles, filha de um pai desconhecido, abandonada pela mãe, foi parar no orfanato. Cresceu, se casou três vezes, foi descoberta por um fotógrafo. Virou modelo, fez curso de teatro. Aos 20 anos, tingiu o cabelo de loiro e virou Marilyn Monroe. A Marilyn que o mundo se apaixonou. Do filme Os Homens Preferem as Loiras. Foram mais de 30 filmes e uma incógnita. Será que a Marilyn, que teve um caso com o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, morreu mesmo de overdose de tranquilizantes? 50 anos de sua morte e uma homenagem de 50 artistas. Como eles enxergam este mito? Esta mulher que viveu entre o glamour e a depressão e que continua brilhando até hoje. A Marilyn dos Diamantes, retratada pelo brasileiro Vicky Muniz. Aquela que morreu bem no mês em que o artista americano Andy Warrell começou a experimentar o silkscreen em suas criações. Para a revista Look, Douglas Kirkland clicou o monro na cama. O fotógrafo Tom Kelly mostrou como ela alongava com charme aos 22 anos de idade. Ela foi um símbolo de poder, um símbolo de beleza, um símbolo de luta, um símbolo de sucesso. Ela representa vários ideais que acho que a maioria das pessoas buscam de alguma forma. Para a Marilyn, mulheres comportadas raramente fazem história. É dela frases como essas. Os homens passam, os diamantes ficam. Eu sou um produto artificial. Se é para ser duas caras, faça com que ao menos uma delas seja bela. A Marilyn que costumava dizer. Se eu tivesse cumprido todas as regras, eu nunca teria chegado em qualquer lugar. Ela é isso aí, essa coisa bonita, essa mulher bonita, muito feminina, que muitas mulheres gostariam de ser, mas não tem coragem. Este neozelandês se impressiona com esta foto. Para ele é a mais natural, a mais sensual. Porque esta foto aqui mostra o mistério. Esta foto é a mais misteriosa. Eu acredito que ela era a misteriosa. Eu acredito que ela realmente era. A psicanalista está estudando este fenômeno chamado Marilyn Monroe. Eu acho que ela não era tão inocente diante desse poder, nem do glamour. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela era uma mulher muito esperta. E que surpreendia até mostrando suas pintas. Elas são perfeitas. Uma reportagem há pouco tempo, ela foi eleita o melhor corpo de praia da história. Música Música Tchau.